Alô, alô amigos do YouTube, alô amigos aqui no canal da Natal Host, alô você que tá chegando aqui, você que tá chegando pela primeira vez aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua visualização. A você, meu amigo, que já é inscrito aqui no canal, tá dando mais uma visualização aqui, tá conferindo mais um conteúdo aqui pra você, aqui no canal, muito obrigado, é exatamente esse conteúdo é pra você. Você que tá procurando um site profissional pra sua web tv, olha que site bacana, o site mais completo que eu encontrei hoje no mercado, eu trouxe aqui pra os clientes da Natal Host, site muito bom, cheio de espaço, cheio de conteúdo pra você deixar a sua tv como ela merece. Nós vamos trabalhar algumas edições, atenção, vamos trabalhar algumas edições, ok? Para clientes da Natal Host, para você que também não é cliente da Natal Host, queira adquirir esse modelo aqui, é só você entrar em contato, eu vou deixar na descrição o link pra você ver todos os outros modelos, tá? O link pra você ver todos os outros modelos, vou deixar também o link do nosso WhatsApp, para você tirar suas dúvidas. Aí você veja bem como é o site, pra você poder tirar alguma dúvida que você venha a ter. Espaço de publicidade, fique ligado, né? Acredito que se fique ligado é uma parte de que você posta algum post, né? Alguma notícia, alguma coisa que vai acontecer na programação da sua tv. Aí vem em alta, em alta também, acredito que seja parte de notícias, né? Aquelas notícias que estão na alta agora, né? Principalmente no ramo de tv. Podcast, você pode adicionar algum podcast aqui. Vamos clicar no podcast. Você tem uma programação gravada, você pode adicionar aqui, ó, usando o link do Cloud, né? Cloud, eu acho que é esse o nome deles, tá? Você gravou algum programa, aí você coloca aqui, lembrando que aqui coloca o áudio, ok? Não o vídeo, tá? Se é podcast, né? Acredito que só coloca o áudio. Depois, mais pra frente, a gente vê isso, ok? Vamos enrolar aqui mais. Aí tem aqui, qual dessas personalidades você bota tipo uma enquete, né? Você bota uma enquete aí, vendo qual é o artista, o ator, a atriz, seja lá o que for, qual é a... Qual deles, né? O seu telespectador mais se agrada, mais gosta, né? Que aqui é isso aqui. Aqui tem um título em destaque. É alguma coisa que você pode botar uma notícia, né? Você faz um post no blog do portal, do site, e ele vem... Você pode marcar como destaque. Aqui vocês podem observar que também tem os botões de compartilhamento. Esse daqui tá todo atualizado. O site profissional pra sua WebTV 2022, tá? Ó, tudo em destaque aqui, ok? Aí tem aqui próximos eventos, tem aqui parceiros, aí tem aqui todo o rodapé do site, onde você pode colocar os contatos sobre nós, né? No caso, sobre a WebTV. Conheça a nossa programação. E aqui embaixo as redes sociais, tá? Aqui vai todo direitinho, ó. Tudo vai com o nome. Tudo vai com o nome da sua rádio, ou da sua TV. Tudo você faz a edição. Tem também o botão do WhatsApp. O que mais que tem aqui que eu passei? Tem um espaço de publicidade. Anuncia aqui, tá? Você também pode anunciar aqui, ó. Tudo publicidades, ok? Eu já falei sobre em alta, né? Em alta notícias. Pode ter certeza, tá? Isso aqui também. Fique ligado em notícias também, tá? Top 5 maiores sucessos, tá? Vocês podem colocar aqui. É questão de vídeos, né? Top 5 vídeos e tal. Ok? Muito bom esse site aqui, é. Tá? Aqui espaço de publicidades. E aqui tem os botões de compartilhamento também, ó. Tá? Programação de hoje. Aqui vai mostrar toda a programação que vai rolar hoje na sua WebTV. Você faz o cadastro dela lá, tá? E aqui mostra quem tá no ar, ok? Vamos clicar aqui pra ver o que acontece. Giro nacional. Ele abre a grade de programação, ok? E aqui ainda mostra mais, ó. Você também pode gostar. Tudo vai mostrando aqui. Muito bom esse site. E também tem os botões de compartilhamento. Esse site aqui é completo, exatamente pra você que quer um site profissional pra sua WebTV. E aqui tá o player. Aqui tem as páginas, ó. Páginas sobre nós, programação, equipe, top 5, eventos, vídeos, recados, contatos, usuários, né? No caso, você pode... usuários podem se cadastrar no seu site. Ok? Pessoal, então eu vou começar aqui a uma edição básica dele. Pra mostrar pra vocês o painel já. E vamos atualizar o player, tá? E atualizar algumas informações muito importantes, já de início. Ok? Essas informações aqui são importantes. Esse contato, tá? Sobre nós e etc. Então vamos acessar aqui o administrativo. Você vai entrar com o seu usuário e senha que a Natal Host vai disponibilizar pra você. Ok? Vamos entrar. Ok? Pra quem tem um projeto profissional, não é. Eu acho que eu errei a senha. Vamos digitar aqui a senha. Peraí. Pra quem tá procurando algo profissional, esse site aqui é perfeito. Ele é reponsível, ou seja, se adequa à tela do seu celular. Quando vocês... O primeiro acesso é o seguinte. Se aparecer essas atualizações aqui, é importante que todas sejam feitas. Então eu vou logo fazer aqui. Tá? Provavelmente nós já vamos entregar tudo atualizado pra vocês. Porque isso aqui é uma parte de muita importância. Marquei logo todos pra atualizar todos. Essa parte de atualização dessas ferramentas aqui é importante. Tem que ter um pouco de cuidado. Tá? Vou fazer o seguinte. Pra clientes da Natal Host, não atualize. Acione o suporte. Pra o suporte dar uma olhada. E ver se realmente precisa ser atualizado. Porque se... 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 Alguma... Pode acontecer que se... For atualizado, pode dar algum erro em alguma coisa. Então o suporte... Ele quem vai corrigir esses erros. Tá? Mas... Vocês podem ver aí que tá atualizando normalmente. Porque tem algumas ferramentas, alguns plugins. Que essa aqui é uma plataforma chamada Wordpress. Tá? Então... Pode ser que alguns plugins, na hora que eles são atualizados, pode ser que dê algum tipo de erro. Acredito que já atualizou todos. Né? Todas as atualizações foram concluídas. Tá aqui. Vamos voltar de novo. Aí como é que é? Chama ou não chama o suporte? Chame sim. Pra o suporte fazer essas atualizações pra vocês. Ok? Caso... Nós aqui da Natal Host não entregue ele atualizado. Ocorreu um erro atualizando o... Tá vendo? Aqui já ocorreu o erro. Vamos voltar pra cá, pra atualizações. E vamos aqui... Marcar esses dois. Atualizar esses dois aqui. Ok? Ok. Pronto. Só sobrou mais dois. Voltou pra atualização. Vamos atualizar aqui a versão do Wordpress. Pronto. E tudo ok, ó. Vocês podem vir aqui em painel, início, atualizações. Não tem mais nenhuma. Tá? Pronto. Aí vocês acessaram. Vocês vão vir aqui agora, ó. Preste bem atenção. Vem em configurações e em geral. Fica atento no seguinte. Qualquer... Antes de alterar qualquer coisa, vocês têm que vir aqui nessa opção configurações e em geral. Aqui você vai colocar o título da sua WebTV. Ok? Ok. Ah, eu odeio quando acontece isso com o teclado. É... No caso... Aqui bota uma descrição sobre a sua WebTV. Ok. Dei dois F aqui. Ok. Perfeito. Agora, outro detalhe importante é o seguinte. Esses dois... Esse link aqui tem que estar exatamente esse mesmo endereço. Então, você só faz o seguinte. Copia aqui e cola ele aqui e aqui. Tá? Se não tiver com o S, ó. Observe bem. HTTPS. Se não tiver o S, acrescente o S nos dois links. Que é pra ativar aquele certificado de segurança. Tá ok? Aqui outro dado importante é o e-mail. Altere esse e-mail aqui e vá lá no seu e-mail e confirme. Vamos fazer o procedimento aqui. Eu vou colocar aqui o da Natal Host. É só vocês atualizar aí. Ele vai enviar um e-mail pra confirmar. Essas informações você coloca só se vocês quiserem. Eu recomendo deixar do jeito que tá. Tá no Português Brasil. Horário de São Paulo. Eu gosto de deixar o meu formato de data assim. Formato de hora eu deixo do jeito que tá. E o primeiro dia da semana começa na segunda-feira pra mim. Então, eu venho aqui salvar. É importante vocês fazerem essas alterações. Ó. Aqui já tem dizendo. Existe uma alteração pendente dentro do administrador para o e-mail. Tal. Então, você não vem cancelar. Você vai lá no seu e-mail e vai procurar esse e-mail aqui. Pra confirmar. Vou dar uma pausa aqui que eu vou procurar lá o e-mail pra mostrar pra vocês. Aqui já tem, já vê o e-mail ó. Nome do site aqui. Sítio profissional e tal e tal. Novo endereço de e-mail do administrador. Aí você abre ele ó. Aqui ó. Se isso estiver correto, clique no link abaixo. Tal. É só confirmar clicando nesse link aí ó. E pronto. Seu e-mail foi confirmado. E agora seu e-mail é esse daqui. Tá. Deixa eu voltar pra cá. Vamos atualizar aqui pra ver se realmente saiu essa mensagem. E saiu sim. Isso aqui é importante vocês alterar até mesmo pra quando... Se caso vocês esqueçam a senha de acesso, vocês redefinirem essa senha. Ok. E foi confirmado aí. Pronto. Faz esse procedimento aí. Tá certo. Vamos atualizar o player. Vamos atualizar o player. Esse player ele é bem legal. Eu gostei bastante. Você vem aqui na opção ó. TV vídeo player. Ele dá muitas ferramentas. Tá. Não vou detalhar aqui nesse vídeo. Mas aqui tem muitas ferramentas incríveis nesse... Aqui tem a opção de criar novo player. Deletar todos os players. Eu não recomendo. Você só faz... Editar o player. Se você não tem conhecimento. Você vai editar o que já existe ó. Player padrão. Clica aí no nome. Você não... Não... Eu não recomendo você mexer naquilo que você não tem conhecimento. Tá. Aqui tem muitas... Uma infinidade completa aqui de opções que você pode deixar o player. De acordo com o seu gosto. Que é exatamente esse player aqui ó. É exatamente esse player aqui. Eu só vou ensinar a alterar o player direto lá do... Da TV. No caso... Nosso caso. Você vem em vídeo. Vídeo... E TV... Stream. Tá aqui. Chegou aqui. Você vem em vídeo. Ok. Título. Aí tem aqui... Já tá aqui... Já selecionado e tal. Aí você vai vir procurar aqui ó. Nome da sua TV. Você pode colocar. Web TV profissional. Bota uma descrição também. Eu não vou botar descrição. Vou botar o mesmo título aqui. Ok. Aí rola a página. Aí aqui tem ó. Pra você buscar. Eu acredito que isso aqui... Deixa eu... Vamos fazer assim ó. Como tá em inglês. É só apertar o botão direito do mouse. E traduzir para o português. Imagem em miniatura. Tá em imagem em miniatura de playlist. Nesse caso aqui. Eu acredito que você pode colocar uma logomarca sua. Vamos pegar aqui uma logomarca exemplo. Uma logomarca exemplo. Pronto. Colocar essa daqui. Show. Já selecionei aqui. Aí... O URL do vídeo em MP4. No caso aqui. É o link M3U. Lá do seu painel de vídeo. Preste bem atenção. Pra você conseguir fazer o vídeo. A sua Web TV rodar aqui no site. Substituindo essa aqui. Você tem que pegar o link M3U. Você vai acessar o seu painel. Meu tá aqui. Tá aqui o painel. Vem em Players. Escolher uma ação. E depois Players. E vem aqui em Link Celulares. Ok. Link Celulares. O arquivo pra colocar ali. É exatamente esse aqui. Você vem aqui nesse código. E puxa esse link aqui. Tá? Pra ficar mais fácil. Copia todo o código. Abre um bloco de notas. Abre um bloco de notas aí no seu computador. E cola o código aqui. Aí sim. Você vem aqui ó. Nesse link completo. Até aqui. M3U8. Copia ele aí. Tá? Volta aqui no site. E. Deleta esse que tá aqui. E cola ele aqui. Ok? Tá legal? Aí aqui tem URL de vídeo em SSD. Eu coloco o mesmo. Essa questão de SD ou HD do nosso painel. Isso vai de acordo com a taxa de KBPS que você tá usando. Tá? O pessoal pergunta muito sobre isso. O que eu sei é. Se você transmite abaixo de 1000 KBPS. Seus vídeos seja ao vivo ou gravado abaixo de 1000 KBPS. Ou seja, se 700, 500 até mesmo baixo. Então a qualidade vai ficar ruim. Então vai ser uma qualidade de SSD. Uma qualidade bacana que pode chegar próximo de HD é 1024 KBPS. Se eu tiver errado, eu quero que alguém deixe aí nos comentários orientando melhor. Tá? Quem subir mais do que eu. Então pra mim a qualidade de vídeo que pode chegar próximo a HD. HD é acima de 2 a 3 mil KBPS. Isso é muito alto. Vocês não vão encontrar dificilmente, dificilmente vocês vão encontrar uma empresa de streaming de vídeo pra WebTV que disponibilize com KBPS acima de 3000 KBPS, ok? Acima de 3000. Muitas, 99% que eu já pesquisei, utilizam no máximo até 2048 KBPS. Ou seja, se você pegar um plano de 2048 KBPS, você tem que usar aí no mínimo, no mínimo, tanto áudio como vídeo, tanto gravado como ao vivo. Você tem que usar no mínimo aí 1700 KBPS de vídeo, mas aí você vai ter que calcular mais 192 KBPS ou 160 KBPS de áudio, porque os dois são separados. Quando se juntam os dois, aí a taxa vai subindo mais ainda, tá? Mas isso é só quem quer transmitir com muita, muita qualidade. Lembrando que essa muita, muita qualidade pode ser ruim para o seu telespectador, ok? De qualquer forma, aqui ó, o URL de vídeo em HD é esse mesmo aqui, em SSD é esse mesmo aqui, ok? Miniatura de vídeo, barra em progresso. Deixa essa daqui, miniatura de vídeo, PNG, barra em progresso, deixa essa daqui também. Acredito ativar download de vídeo, não. Mostrar anúncio de vídeo, também não. Isso aqui é só se vocês realmente quiserem e entenderem. Ok? Essas opções aí, vocês só mexem se vocês entenderem. Eu não entendo, então eu vou deixar do jeito que tá. A ideia aqui é só configurar exatamente o player, ok? Então, depois de ter feito a alteração, é só vocês verem salvar aqui. Salvar atualizações. No caso aqui, é alterações. Fechou então aqui em cima também, ó. Já foi salvo. Vamos ver aqui no site como é que tá. E o meu aqui já atualizou. Eu vi logo por essa imagem que tá aí, ó. Ok? E vamos apertar aqui, ó. Já tá rodando, tá? Aí tem isso aqui, Fox Web, né? Vamos ver aqui se a gente consegue alterar esse nome aqui, pra vocês alterar exatamente pra o de vocês, né? Ó, aqui em cima ficou o nome do título, WebTV Profissional. Aqui tem outra, aqui você pode, é o e-mail, né? Né? Aqui tem mais outra opção, mostrar informações. Ok? É o info, né? Legal. Player é bem interessante. Todas essas configurações aqui, estão aqui, exatamente aqui nessa primeira parte do player. Configurações do player, né? Configurações gerais. Vamos dar um nome aqui bem rápido, ver. Player padrão. É... Então... Vamos ver aqui. Tem um bocado de coisa aqui. Seleciona o tema do navegador, é... Do jogador. O tipo do player, né? Eu vou deixar aquele lá. Vamos ver o que é que eu posso, ó. Aqui, largura total do player. Eu deixo isso daí, que é exatamente... Vocês podem dimensionar o player. Da TV. Né? Proporção. Tem muita informação boa aqui. Reprodução, divido, limite, fim do padrão, não sei o que lá. Tela cheia. Tá. Seleciona a sombra do jogador. Destacar a cor do jogador. No caso, é isso aqui, ó. Vou dar uma... Vou alterar aqui. Peraí. Deixar essa cor aqui. Daqui a pouco a gente vê como é que ficou. Então... Imagem de pôster. Tem um bocado de coisa legal aqui, tá? Mostrar o nome do anunciante. Permitir usuários ignorem o anúncio. Interessante. Muita coisa boa tem aqui. Aí... Lá... É... Lightbox. Definições. Vamos ver aqui. O que que tem aqui? Largura miniatura. Lightbox. Tal. Nada... É... Funcionalidade. No caso aqui. Reproduzir o próximo vídeo. Isso aqui eu não mexo não. Também não. Play. Definições. Eu quero achar uma coisa aqui. Fora. Não sei o que. Deixa isso aqui. Exibição de lista de reprodução. Certo. Eu quero achar só uma coisa aqui. Eu quero achar... Essa parte aqui. Fox Web. Não sei o que. Ver se a gente altera isso aí, né? Legendas. Leitor HTML, né? HTML5. Reprodutor Tube. Global... Global ADS, né? Ativar anúncio global de vídeos. Vídeos primeiro e tal. Eu vou deletar isso aqui. Também vou deletar isso aqui. Gerenciar elementos. Vamos ver aqui. Isso aqui... Isso aqui é tudo. Vai com gosto de vocês, ó. Tô mostrando aí pra vocês. Porque eu tô vendo aqui também. Compartilhamento de texto Twitter. Compartilhamento de link em Twitter. Isso aqui eu não sei dizer a vocês como funciona. No caso, vocês têm que testar. Vão ter que testar aí. Acho que aqui... Vamos ver aqui em logo. Vamos selecionar aqui o logo. Já vou deixando já os padrões aqui. Logo... Clicável. E o URL... Ah, já achei então. Aí eu vou botar aqui. O URL do... Peraí que eu botei o link errado. Acredito que eu tenha achado aqui. Essa opção aqui. Vamos copiar. Colar. Show de logo. Então... Vamos ver agora, né? Vamos salvar, então. Pra ver. O painel é cheio... O player é cheio de configurações... É cheio de configurações legais. Vocês só têm que ir... Entender... Pra ver como funciona. Vou fechando aqui e tal. Deixar aberto só o que eu editei ali. Pra mostrar a vocês. Pronto. Tá, foi aqui. Então vou salvar. Vamos ver se deu certo. Vamos... Dá um F5 aí no seu teclado. E... Exatamente alterou o que tá aqui. Porém foi grande demais. Tá? Fica... Atento nisso daí. Foi grande demais a logomarca. Exatamente lá. Porém foi grande. Eu vou remover pra vocês verem. Cadê? Cadê? Foi aí. Foi onde que eu selecionei. Foi aqui. Eu vou remover. Ó. Selecione a imagem de logotipo. Eu vou atualizar. Tem que deixar no tamanhinho correto. Pessoal, o vídeo vai ficar grande demais. Saiu já. Ok? Pessoal, o vídeo vai ficar grande demais. Só nessa primeira parte do site. Mas a ideia... Deixa eu ver aqui o tamanho dessa imagem. O tamanho dessa imagem aí, ela é 100 por 21 pixels. Tá? Ela é 100 por... A logomarca ali é 100 por 101 pixels. Vou dar uma pausa aqui que eu vou editar. Não, vou salvar isso aqui. Vou dar uma pausa aqui que eu vou editar ali a imagem pra gente testar logo ela. Muito bem. Eu vou pegar ela aqui. Aqui eu coloquei... Eu dimensionei uma aqui por 100 por 50. Coloquei 100 por 50 nessa daqui, ó. Vamos agora salvar e ver como ficou. Tá aqui, ó. Vocês podem ver. E se clicar nela, vai redirecionar novamente pra o site. Vocês colocam o link pra onde quer que seja redirecionado. Ok? Tá aqui. Ó, o vídeo tá ficando em 30 minutos. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo por hoje. Se vocês quiserem acompanhar, porque eu pretendo mostrar a vocês a questão de anúncios, tá? E programação. Então, inscreva-se no canal se não é inscrito. Inscreva-se no canal. Ative o sininho aí. Ok? Ative as notificações aqui no nosso canal. Ok? Pra vocês ficarem atentos no próximo vídeo sobre esse site aqui. E você que já é o nosso inscrito, ainda não ativou, quer acompanhar, basta você só ativar as notificações aqui no nosso canal. Vá aí, inscreva-se, veja o sininho. E ative ele. Tá? Eu vou trazer a continuação desse site aqui. Tá bom? Porque senão vai ficar longo demais. Espero que vocês entendam. Desde já, muito obrigado pela visualização. Deixa seu like. Não esquece, dá o joinha aí. Rola a página aí. O YouTube aí vai no joinha. Deixa seu likezão aí. Ajudando, fortalecendo mais esse trabalho aqui da Natal Host. Ok? Pacotes pra você colocar sua web tv profissional. Vou deixar o link também aí na descrição. Leiam sempre a descrição. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal da Natal Host. Tchau. Tchau. Tchau.